Desde que iniciou a pandemia, esta é a primeira vez que as crianças estão retornando ao Centro Educacional São Francisco de Assis, no bairro Seriema. E pode apostar que elas adoraram. Por alguns momentos, elas puderam vivenciar momentos de diversão e alegria, com os profissionais que prepararam um belo sorriso, danças e presentes. Até tudo isso se acalmar, passar, a gente vai buscando maneiras remotas de estar um pouquinho pertinho deles, mesmo que a distância, mas dizendo para eles que estamos sempre juntos. Então é o momento da gente estar matando a saudade, reencontrando com as nossas crianças e entregando um brinquedinho, para que eles possam estar indo para casa, estar brincando e lembrar da importância do brincar para eles. Acompanhadas dos pais e mães, as crianças ficaram mais à vontade, mas tudo com segurança e usando máscara. As mães são sinceras e confirmam o que as reações das crianças revelam, que a saudade estava grande. Muitas crianças não se contiveram e se divertiram muito. Ele também está com saudade? Com saudade, ele sempre fala, mas não está podendo vir por causa da pandemia. E agora eu trouxe ele aqui só mesmo para receber o brinquedinho e pronto, ir para casa. Em casa, na hora que nós saímos, ela já estava alegre. Todo dia ela fala, mamãe, colégio, colégio. Eu falo, não, minha filha, não pode. Eu fico explicando para ela, devido ao coronavírus, essas coisas, minha filha, não pode estar indo para a escola. Aí eu já falei para ela, ela ficou alegre demais, ela já estava alegre, foi a diversão. Ainda não há previsão para o retorno das atividades. Até lá, elas serão realizadas remotamente, com as mais de 200 crianças assistidas pela unidade. Não, ainda não, principalmente com criança. A gente tem outras atividades já com adulto, mas com criança não, só de longe. A gente tem outras atividades.